Senti o peito É voltar Ouvir o som da terra É voltar Falar o ritmo da vida É voltar Ter o passado na mão É voltar Senti o peito bater É voltar Ouvir o som da terra É voltar Falar o ritmo da vida É voltar Ter o passado na mão É voltar A raiz da vida Traz sua lenda De uma linda e imensa Terra de cor E se um dia Essa lenda for música Ouvirá na terra O som do seu amor Ouvirá na terra